Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no projeto Semente do Cosmo e nós vamos falar sobre O projeto de prosperidade é equilíbrio. A segurança de ser o que se é no momento presente e não mais estar se sabotando, alegria, solicitude, a descoberta de si mesmo, sempre um tempo melhor. Na calma da noite, na calma do dia, a calma dentro de si mesmo, sempre em qualquer situação. E como conseguir isso? Fórmulas, segredos, descobertas, autoajuda, e tudo é tão simples, né? A simplicidade é tudo, somente o necessário, nada mais que o necessário. O necessário não é falta. A falta é desequilíbrio. Quando falamos em necessário, é exatamente o que é preciso para aquele momento. Nem mais, nem menos. Abundância não é excesso, nunca foi. Abundância é tudo que está disponível para os seres, mas tudo tem que ser compartilhado. E aí? É que está. Quando não é compartilhado, fica no excesso. Para um e na falta do outro. E nenhum dos dois serve. Não está dentro da lei divina. Você pode pensar. Eu vou ficando por aqui. A gente agradece os amigos espirituais e a você por essa oportunidade. Namastê. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?